Olá, Pipo! O Dizemir! Esse vai ser o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Pipo, será que o famoso livro de Malaquias 3D É o único que trata sobre dízimo? Não, 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 não. Vamos a uma reflexão bem fixa. Dízimo é uma palavra do grego que significa décimo. O dízimo é uma lei que foi constituída por Deus desde os remotos anos. Tanto é que a Bíblia, no livro de Gênesis 14, já nos traz uma ilustração sobre aquilo que é o dízimo. Quando Abraão entrega a décima parte de tudo o que tinha. E o rei ainda lhe diz, não, me dá suas pessoas, não precisa dar tudo isso. E Abraão disse, não, meu senhor. Eu não posso reter pra mim nada daquilo que pertence ao Senhor. E é por essa razão que você precisa entender. O dízimo, ela é uma devolução a Deus. E sabe por quê? Porque no livro de Colossenses 1,16, a Bíblia diz que Deus é o dono de tudo. Você nasceu sem nada e vai morrer sem levar absolutamente nada. A terra foi criada por Deus e tudo que você possuir na terra pertence a Ele. Logo, Ele pede que você devolva do que lhe pertence 10% dos seus rendimentos todas as vezes que você gerar. O papo do dia de hoje foi esse. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Um beijo e a paz do Senhor te guarde. Tchau!